Salve rapaziada, começando mais um top 10 para vocês. Esse agora é de skatistas diferenciados. Explique para o caro Telespec o que seria um skatista diferenciado. Skatistas que tem características próprias, além de serem criativos, eles se destacam de alguma forma. É claro que tem milhões de skatistas que são assim, só que a gente selecionou alguns que a gente gosta pra caramba e que a gente acha que vale a pena colocar aqui numa lista de 10 recomendações de skatistas diferenciados e criativos pra vocês assistirem. E nesse vídeo a gente não separou uma ordem, tipo, o primeiro é o melhor e o décimo não é o melhor. Porque não tem o pior, né? A gente normalmente já deixa claro que não necessariamente a ordem faz muita diferença. Às vezes faz, mas às vezes a gente fala, ó, essa ordem aqui não vale muita coisa, é só porque a gente teve que organizar. Nesse a gente não quer botar número ninguém mesmo, mas a gente organizou. Não tem como, mas a gente organizou de uma forma. Alfabética. Ordem alfabética. Então a gente vai fazer pela ordem alfabética, só que inversa, a gente vai começar pelo Z. Não tem ninguém com Z aqui, mas tem com W. E antes de começar esse vídeo, que na real já começou, é sempre bom lembrar vocês, já deixa o like no começo do vídeo. Isso é muito importante pro crescimento do canal, tem uma galera que comenta também, tipo, ah, vocês têm um conteúdo muito maneiro, estão postando vídeo direto, mas o vídeo não tá chegando pra muita gente. Verdade. Pra esse tipo de conteúdo chegar pra bastante gente, precisamos que vocês colaborem com a gente também. Deixa o like no vídeo, deixa um comentário, que isso é bom pro engajamento do YouTube. E também, sei lá, manda pra um amigo, manda no WhatsApp, tipo assim, ó, se liga, esses 10 skits ser diferenciados aqui, ó. Nada melhor do que gente compartilhando sem que a gente precise contar que o YouTube vai recomendar pras pessoas. Se vocês recomendarem, já tá show. Então o canal cresce, a gente posta mais vídeo e todo mundo fica feliz. E uma coisa legal também, que eu acho que algum de vocês já viram, mas a gente vai relembrar, aqui, ó, nós estamos agora, ó, lançando junto com a CB, CB Gang, a marca de Shape, esse skate montado aqui, o skate pra iniciantes, se você não ouviu falar do skate ainda, se liga no vídeo no card aqui, onde a gente explica, onde a gente testa o skate, se você tá procurando um skate bom pra começar a andar de skate. E numa boa faixa de preço também, a gente recomenda esse nosso skate com peças que a gente testou também, a gente deu um rolé, então a gente aconselha esse skate pra você que tá começando a andar. E aí vamos começar então pela décima posição, que temos um skatista chamado William Spencer. William Spencer é um skatista que mistura muito coisa de parkour com skate. Se eu não me engano, ele é envolvido com um negócio de dublê, ele faz uns estantes, assim, ó. Ele faz umas cenas de dublê. Ele fez cenas de dublê, sabe onde? No Homem-Aranha. Ah, ele que é a parte do skate do Homem-Aranha. A parte do skate do Homem-Aranha é ele. E aí, como vocês podem ver, ele faz várias paradas, assim, muito diferentes. Isso aí foi uma garrafa d'água que ele jogou. E ele se diverte, cara. Dá pra ver que ele se diverte quando tá andando. Mano, deve ser muito maneiro andar de skate, assim. Tipo, é muito autêntico. Olha isso, isso é o mais legal. Ele não tá ligando pra nada. Ele só quer, tipo, fazer as paradas legais com skate. É. E ele não tem limite de, tipo, ah, vou mandar tal manobra e combinar com tal manobra. Não, ele vai fazer qualquer coisa. Ele vai fazer qualquer coisa. Ainda bem que ele é dublê, porque imagina ter que ter um dublê pra fazer isso. É ele. Então as manobras dele são assim, mistura os mortais pra trás, ele correndo por cima das coisas. E no fim das contas... Leva o skate pra passear, de colheira. E no fim das contas ele cai em cima do skate e é a manobra que ele inventou e é isso aí. Vai mandar igual? Não vai. Não vai. E em nono lugar a gente tem o nosso querido amigo Serginho Santoro, aqui do Rio, que dá rolé com a gente de vez em quando. Que manda as nicest tricks. Nicest tricks. Quando ele não tá pelo mundo viajando, ele tá aqui no Rio, a gente sempre marca um rolé. Ele é o cara mais gente boa que eu conheço no mundo do skate, sinceramente. E ele dá um rolé que não dá pra entender, mano. Só ele anda desse jeito. E só ele anda sorrindo desse jeito também, porque o Serginho sempre tá sorrindo também, mano. Ele tá sempre felizão. E cara, ele é muito autêntico também, porque tipo, as manobras que ele manda é só coisa bizarra. A gente já teve a oportunidade de ver na nossa frente, né? É. Isso, realmente, eu sou muito sortudo por isso. E uma coisa legal também é que, tipo assim, o rolé do Serginho é sempre muito tranquilo. É sempre ele sorrindo, se divertindo e fazendo as coisas por diversão. Ele não se estressa, né? Assim, tipo, tá tentando uma manobra, fica estressadão, assim, e tal. No rolé a gente tá vendo uma coisa, mas isso daí é uma videopart de um vídeo chamado Insert Disc da Quadra Supply. Um vídeo muito maneiro, e essa é a videopart dele no vídeo. Mano, ele tá andando muito voado. Dá pra ver que ele, tipo assim, vou mandar um bagulho sério agora. E ele acerta tudo perfeito. Porque assim, videopart é outra pegada, né? No rolé, assim, cotidiano, ele tá andando tranquilão e tal. Tá mais de boa e tal. Faz uns bagulho bizarro também, mas faz tranquilão. Parabéns, Serginho, você é sinistro. E na oitava posição, é óbvio que não podia faltar ele, o cara que inventou praticamente todas as manobras de street. É o pai. Que é o Rodney Mullen, né? Ele simplesmente é o pai de todas as manobras malucas que você vê. E o cara que influenciou todos os skatistas criativos que você vê hoje em dia aí. Ele que inventou o flip também, mano. Ele inventou as manobras de flip. Imagina na época que ele começou a inventar as manobras, assim, como que era a reação das pessoas. Tipo, ninguém pensava em gerar o skate. E o cara foi e mandou um flip. Depois mandava, tipo, várias outras variações de flip. Tipo, é muito bizarro isso. E mais essas de freestyle também que ele manda, que são as mais bizarras que tem, mano. Mano, inventou flip, inventou 3x6 flip, inventou impossible. Mano, se você pegar uma lista de manobras que ele já inventou, é uma lista gigantesca. É tipo o Tony Hawk no Vert. É o Rodney dos tricks. Inventou muita manobra. E na oitava posição aí, como a gente disse que não tem ordem, né? Então o Rodney Mullen acabou ficando em oitavo, mas ele que é o deus aí do skate criativo, né, mano? Hoje em dia você não vê mais o Rodney andando tanto. Ele deve estar aposentado já. Não está andando profissionalmente. Deve dar seus rolezinhos de vez em quando. Rolezinho de pai. É, mas profissionalmente não está andando mais, mas todo mundo que anda hoje de forma criativa é inspirado por esse cara. Sétimo lugar, a gente tem Richie Jackson. É um cara que parece um pirata. Mano, ele saiu do Piratas do Caribe direto pro carrinho. Mano, usa várias roupas assim... Calça boca de sino. Sabe, um bigodão assim, tá ligado? Ele não saiu dos anos 80, na real. Mano, eu não sei de onde que ele saiu. Eu sei que ele é outro que só se diverte também. Ele faz o que ele quiser. Ele pega umas placas, aí joga no chão, pisa, ele sai dando slides, escorrega em mesa. Essa parada de spin que ele manda, né? Que, tipo, até em hidrante também, que ele dá uns spins assim, mano. É, ele dá uns spins, umas pedras. Firecracker saindo de manobra. Olha isso, cara. Muito style, mano. É engraçado porque ele faz qualquer coisa assim, você acha, ah, mas ele não está fazendo manobra. Mas, mano, você não tem noção do quanto que esse cara anda pra ele poder andar desse jeito aí. Parece que ele já anda tudo que ele podia andar normal. Zero skate. Verou o skate. Aí ele fala, agora eu vou começar a inventar a doideira. Vou mandar kick de cabeça pra baixo. Pois é. Esse é o nível dele. Vou descer uma escada que roda. Essa foi a mais doideira. Essa aí foi a mais doideira de todas, irmão. Vou descer uma escada que roda com o meu skate em cima de um... Como é que é o nome disso? Uma barreira de trânsito. Uma barreira de trânsito. E vou completar a manobra lá embaixo. Vou botar isso na minha videoparte. É isso que ele faz. E agora na sexta posição temos o Kylian Martin, que, mano, sinceramente é um skatista que eu não tenho mais visto andar tanto quanto na época que eu comecei a andar de skate. Mas ele deve estar assim, ó. Descendo a rua com o skate de lado. De boa aça, com a mão na calça. Com a mão no bolso. Tranquilão. Ele sempre faz os vídeos dele com o Brett Novak. Tem vários vídeos maneiros dele, feitos por esse cara, esse Brett Novak. E cada um é em um lugar diferente. Muito doido. Mas já tem um tempo, realmente, que não sai vídeo novo dele. E, assim, é um dos caras que eu vejo muita influência de Rodney Mullen. Muita mesmo. Dá pra ver que é o estilo do Rodney Mullen, as manobras do Rodney Mullen, só que com uma modificadazinha, um estilo próprio que ele coloca e adiciona alguma coisa pras manobras. Eu acho isso muito maneiro. Então, assim, se você não conhece Kylian Martin, procura no YouTube aí que você vai achar uns 5 ou 6 vídeos absurdos de style, tanto de filmagem, edição, quanto de manobra. Os vídeos dele são tipo uns filmes mesmo. São muito bem produzidos, cara. O cara que faz os vídeos é pro de verdade. É muito bom. Quinto lugar, a gente tem Jason Park. Eu gosto muito do rolê do Jason Park, na moral. Ele é americano, né? Mas tem aquela descendência aí coreana. Cresceu no Havaí. Inclusive, o primeiro vídeo que eu vi dele é numa pista local dele lá. É, então. E, tipo assim, ele é muito diversificado também, porque ele manda umas paradas muito bizarras em escada, manda umas paradas em borda. Em todo lugar que ele vai andar, ele consegue mandar umas paradas muito, tipo, bizarras, sabe? É, muito só dele e que, tipo, só ele manda. São complexas e são divertidas ao mesmo tempo. Ó, anda com shape só. Então, é, tipo, ele pega umas referências do Richie Jackson. É. Do Rodney Mullen. Mano, olha isso. E do cara do Paco. E do William Spencer. E do William Spencer. Então, tipo assim, ele é meio que a fusão. É o exóide, a junção de todos os outros skatistas juntos, sabe? E é muito autêntico, porque você vê, assim, que ele tá fazendo aquilo por ele mesmo. É bem espontâneo. É o que ele quer fazer. É, você vê que é uma parada que sai dele, assim. É o que ele quer fazer e ele consegue deixar esse negócio que ele quer fazer bonito e difícil ao mesmo tempo. E estiloso. Ó, vou dropar só com dois pés juntos. E aí, eu vou continuar com os dois pés juntinho. E aí, eu vou mandar um flip com os dois pés juntinho. E aí, depois, eu vou continuar alinhando do jeito que eu quiser. Não tem uma videopart dele, assim, recente, tipo, desse ano. Mas ele vive postando coisa no Instagram. E de vez em quando, no canal dele, no YouTube, ele lança uma manobrinha ou outra, assim. Que ele gravou. Então, vale a pena seguir. E na quarta posição tem o Jamie Griffin, que é aquele famoso amigo apelando o game. Muito amigo. Um amigo que não sabe brincar. Mano, ele só manda manobra que você fica sem entender, assim. Tipo, eu tenho dificuldade de nomear todas as manobras que ele manda. Switch, front, foot, impossible. É. 540, foot, impossible. Mano, não dá pra entender. Tem uns que você consegue raciocinar. Isso aí deve ter sido muito flip e 3x6. É, um 3x6 quadruple flip. É, tipo isso. Mas tem uns, cara. O que foi isso aí? O que foi isso aí? Switch, front, foot, bigger, mil, impossible, reverse. Não sei lá o que foi isso, cara. Reverse não, você vai ver. Então, assim, eu acho que o diferencial dele, ele é diferenciado porque... Ele é bizarro. Imagina esse cara num campeonato, o narrador. Que trabalho que vai ter o narrador? E lá vai James Griffin, mandou um. Não dá nem tempo de falar, ele já tá em outra. Ele deve ter, tipo, o James Flip, o Griffin Flip, o James Griffin Flip, o James Griffin Flip. O Griffin James Flip de back. É só assim, porque... Mano, é muita variação de manobra. Se ele mandasse uma parada só bizarra, tudo bem. Tipo assim, ah, o cara manda uma manobra style. Só que é tudo que ele manda, é assim. Então não é porque ele sabe mandar uma parada bizarra. É porque ele manda tudo bizarro. Ele é muito, muito técnico. Só que, tipo, não é só técnico. Ele inventa as coisas, cara. E na terceira posição, a gente tem o Felipe Oliveira, look that shit. Que é o esqueci de Salvador, representando a nossa lista. Cara, ele é muito style. Tem um vídeo dele, que é aquele do Barracks, que ele fez. Pra poder competir o Battle of the Barracks do Proz versus o Joe. Aham, aham. Ele só mandava parada muito style. E ele ganhou, só que ele não pôde ir por causa de alguma coisa de passaporte. Eu acho que ele não tinha. É, de visto e não ia poder competir. Mas ele só foi ficando cada vez mais bizarro. Esses vídeos mais atuais dele, mano, são, tipo, doideira. Tem umas imagens nesse vídeo aí, que é no Rio. Tem até imagem em Niterói também. E o rolê dele, cara, é muito street, tipo, rua mesmo. Ele sai pra rua pra marretar e é só parada louca, mano. É o típico exemplo de skatista que você, às vezes, bateu o olho, mas você sabe que é ele. Não tem como não saber que é ele andando. Pelas manobras, assim, você consegue identificar, cara. Não precisa nem prestar muita atenção, assim. Você já identifica logo. É, você vê, tipo, mandando uma assim. Caraca, o Felipe Oliveira. É aquele rolê mesmo punk, assim, sabe? É um rolê alterno punk mesmo. É, um rolê alterno punk. Boa definição. Em segundo lugar, a gente tem Day One Song, que manda nose manual, deixa a rodinha cair. Tem outra no bolso. Tem outra no bolso e bota a rodinha de volta. O Day One Song é da mesma época do Rodney Mullin. Eles andavam juntos, inclusive. Só que o Day One, ele tá até hoje aí na ativa. Ele não tá fazendo muita vídeo ou parte, mas no Instagram. Mas ele tá fazendo os melhores Instas do universo. Mano, ele tá inovando até hoje. Os vídeos que eu acho mais style dele, de agora, assim, são aqueles que ele desenha, tipo, uma caixa, assim, sabe? No chão. Aham. Um corrimão e vai mandando as paradas. Mano, é muito style. Tipo, ele tem muito controle do skate. Muito. Ele anda com um truque molão, é tipo o Serginho. Ele não... Tem um vídeo dele que mostra que ele não usa a parte de cima da borrachinha. Ele bota duas arruelinhas, assim, né? Aham. Aí o truque fica todo mole, assim. É, o truque fica mal não. Ele é outro daqueles que, tipo assim, já zerou o skate. Não tem mais o que fazer. E aí começa a inventar as coisas. Eu acho legal que ele inventa os próprios obstáculos. Na real, ele zerou o skate umas três vezes. É, você pode reparar que nesse videozinho aqui, que a gente montou, tem algumas coisas que você provavelmente nunca viu na vida. Algumas coisas que ele pegou e inventou. Tá, eu vou andar nisso aqui agora porque já não tem obstáculo pra andar, que eu já andei em tudo. Ó, travesseiro, colchão, ele botou, sei lá, um cavalete. Ok, olha isso aqui. Botou um ferro na mini-rame pra passar por dentro, fazer tipo um hip jump. Mano, eu queria entender a linha de raciocínio dele pra ele poder montar essas paradas pra ele poder andar. Porque é muito estranho, tipo, ele pega um negócio que ele pensa assim, ah, ele passou por dentro da cadeira. Isso aqui eu acho que dá um finge efeito muito certo. Tira o tênis, bota o tênis. Olha, dá leite e três, meia, chave. É um cara que é influente até hoje. E ele, pra mim, é um dos que tem mais controle do skate. Porque pra fazer o que ele faz, ele tem que ter muita noção dessa coisa. E ele anda, tipo, manual, mini-ramp, street, ele anda tudo. Então, se você não conhecia Day One Song, o que é meio difícil, mas se você não conhecia Day One Song, segue ele lá no Instagram, que ele posta muita coisa maneira. Vale muito a pena. Toda hora ele posta alguma coisa. E na primeira colocação aí do nosso top 10, que na real não é a primeira colocação, né? Porque a gente não selecionou em ordem de menos melhor, né? No caso, pro melhor. A gente tem o Alexander Raidmaker. É isso? Raidmaker. Acho que é assim que se fala. Tem que perguntar pro Serginho. Serginho, qual é isso? É, ele deve saber. Mano, esses que dizem que na real, eu acho que ele tem algum problema. Não sei se ele comeu cola quando era criança. Sei lá, bateu a cabeça forte, caiu da escada. Normal não tá. Ele manda umas paradas que você não espera, de jeito nenhum. Tipo isso aí. Ele é muito quick fit. Por exemplo, essa imagem aqui. Ele tá indo de fake em direção a uma terra. Ele não vai andar nessa... Ih! Você pensa em igarro na terra. Aí ele vai... Tchum, 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 finger flip. Ele tá no meio do manual on foot e de repente... Ih! Como que ele fez isso, on foot? Olha, on foot Dolphin Hill. Não é nem Dolphin Flip. Eu nem sei lá o que que é isso. Ó, a influência de Day One Song aí. Serginho já deu rolê com ele. E assim, sinceramente, ele eu não conhecia muito bem, assim. O Ivan que selecionou. Mas assim, pelo que eu vi aqui, é uma ótima pessoa pra seguir no Insta, mano. Verdade. Tipo, caraca, olha isso. Sobe o vídeo e está ali. E no final aparece aí o Rich Jackson. Esse pessoal tudo anda junto. Eles todos são a panelinha do... A panelinha do skate criativo. E esse pessoal que é criativão, assim, eles se identificam, né? Então acaba que eles estão juntos. É, acaba que eles se encontram. É, o Serginho já falou de uma galera, assim, que ele encontrou, que a gente falou no Top 10 também, daquele de manobras impossíveis. Que a gente falou, ele, caraca, eu conhecia quase todas essas listas, não sei o que e tal. Então, tipo, o pessoal se junta mesmo e deve fazer reunião, assim. Tipo, ó, semana que vem eu vou mandar essa manobra aqui. E aí você manda essa. E você manda essa. E aí a gente buga o Instagram. Então acabou que isso aí virou uma lista de 10 pessoas pra vocês seguirem no Insta. Que, mano, são skatistas muito style. E que estão sempre postando vídeo também, né? Com exceção do Rodney Mullen, que eu acho que não está na ativa no Instagram, não. Até tem uma conta, mas eu acho que não posta muita coisa, não. É, eu não posto muita coisa, não. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, como a gente explicou no começo. É muito importante pro crescimento do canal. Se você for novo aqui também, é só se inscrever aqui embaixo. A gente agora tá postando 3 vídeos por mês. Então tá saindo vídeo no domingo, vídeo na terça e vídeo na sexta. É algo parecido com isso. A gente tá testando aí nos formatos, mas é por aí. E lembrando também que tem o nosso skateão aí, ó. Que você pode comprar, o link vai estar aqui na descrição também. Valeu. Valeu, rapaziada.